A Marvalha de Odelo de Domínio Hoje estou em outro caminho Mas É o mesmo achando Só muda o caminho Hoje é a obrigação Joginho Bebe, sete anos de meu filho que é Que está aqui do lado de nosso caso Berto Tenho muito a agradecer A Casa Verde, pela confiança Tenho muito a agradecer a todos Pelo carinho E pela manutenção Junto com a confirmação De A obrigação de sete anos Meu filho Daí o filho também Bebe, Chidã, Reis Jogé É o segundo que está iniciando na casa É a segunda É o único prazer de Oxóssia Eu espero que eleva o Mário E minha mãe contar Que o meu pai e o Lina Posso abençoar também Posso nos trazer Dizíssimas galáxias Trazendo muitos mais outros Comprometidos com a chefe Eu quero Eu queria ter a oportunidade Pra dar a todos Pra pedir um bom Do peito de um técnico Certo? Mas, felizmente Não é um barco É a iniciação sozinha A iniciação sozinha Então Eu quero nessa noite Chamar Uma de três Para 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 Obrigado. 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 Obrigado.